Sabe o que eu acho mais interessante? Depois que eu fiquei famoso, meu filho, parece que eu virei o Luciano Huck. É uma carteira de habilitação que me pedem, é chá de fralda, é cesta básica, é pagar uma luz, pagar uma água. Impressionante. Mas sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um bingo, porque assim eu ajudo todo mundo. Todo mundo já é na sorte. Tô cansado, gente. Toda hora eu tô me pedindo alguma coisa, eu tô ok. É isso. Dinheiro não nasce em árvore, não. Vou fazer um bingo, chamo todo mundo, boto uns prêmios aí. Aí quem ganhar, ganhou. Lavo minhas mãos. Papai, o que foi? Papai, ganhou a piscina da Rafa de Rafa. Vai ligar, você é soltado demais, papai. Pega aí, que é uma coisa boa. É uma coisa boa. Pega aí. 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 Pega aí, irmão. Segura, papai aí. Me dá uma piscina. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Eu só vou dar essa piscina pra vocês, depois vocês conseguirem arrumar o namorado da Cicinha. E essa piscina vai ficar exclusivamente pro Clube do Povo na Vila. O bingo finaliza por aqui, solta o pagodinho aí e vamos achar o namorado de Cicinha. Eu achei bom esse bingo porque é a oportunidade de arranjar um pai, né? Só de vinte dos centos que eu tô aqui. Pra vocês verem, né, gente? Era um bingo inofensivo. Parecia uma apuração de carnaval, sabe? Da escola de samba. Do jeito que a Vila é, tivemos que achar um crush pra Cicinha. E ela tá há 14 anos sem ninguém. Será que vai achar? Alguém vai querer? Mas missão dada é missão cumprida, né? Eu vou chamar Cicinha até pra dar uma conversada com ele, sabe? Porque eu quis empurrar o jantar romântico pra ela, mas vou saber como é que tá a vida dela. Sabe que Cicinha é meio problemática, essas coisas do namorado. Cicinha, vem cá, nega, rapidinho. Vem aqui em casa, parrudo, vem cá. Quanto tempo você tá sem ninguém, hein? Calhada, hein? 14 anos. Naquela época era mais difícil a... Com certeza, né? A cobrança de você ter um marido, ter um homem, se não tivesse... Eu lembro que você me disse que seu pai esculhambava muito você, nega? Oxe, a minha família não aceitou. Quando eu vim falar pra minha família que eu tava separada, já tinha três meses que eu tava separada. Aí eu não tive como negar, né? Aí falei, aí meu pai, casou, tem que viver, não importa como. Mulher sem homem, mulher sem dono, aquela história. Era uma humilhação. O povo dizia muito isso, mulher sem homem é mulher sem dono, né? Era uma humilhação. Pra você ver como isso já é uma coisa enraizada. Olha a frase que diziam, mulher sem homem é mulher sem dono. Cabeça buba, né, de pensar uma coisa dessa. Quer dizer que mulher só tem que viver se for com homem, né? Você sempre foi muito empoderada, sabia? Você já era empoderada na época que o povo não falava empoderamento. Não, Carlinhos, porque aqui eu foquei, né? Criar meu filho e ter um lugar onde colocar eles. Faz o seguinte, então por que a gente não cadastra você num aplicativo desse de pegação e a gente faz umas fotos bem sensual e coloca lá? Essa rede social é maravilhosa, porque você encontra todo tipo de homem. Minha filha, você escolhe peso, jeito. Você bota o que você mais gosta, entendeu? Primeiro tem que ter uma bio. Sabe o que é bio? Não. Bio é como é o seu nome, quem é você? Eu boto como? Cicinha, quem é a velha? Digital Influência. É melhor, Digital Influência fica melhor. Sua mais bonita. Cicinha Digital Influência, da terceira idade. Qual o tipo de homem que você gosta? Alto, magro. Isso aí. Diga aí. Diga. A cor não importa, pode ser qualquer um. Bicolor. Ok. Condição financeira você liga? Ou você é empoderada? Com certeza não, meu amor. Tem que ter pra dividir, né? Isso no meu mundo é outro nome. Gastar o dele, o meu guardar. Não sei que nessa eu não tô. Sou interesseira e busco um homem que possa manter a mim, meus dois filhos, minha irmã que mora na minha casa com os dois filhos dela, separada do marido, mais um cachorro e uma mulher que tá com seu filho mais novo, que inclusive é a prima do Carlinhos e a Gabi que roubou minha casa e continua aqui. Então se vier, venha com dinheiro. Agora uma coisa também que a gente precisa mudar é essas suas fotos. Tá ridículo. Olha isso aqui. Parece que chuparam sua cabeça, Cicinha. Então vamos fazer o seguinte, eu já sei quem é a pessoa certa pra transformar você. Calma, Pabllo. Vamos lá. Ele é a Branca Diva, vai dar um retoque na sua cara, vai ficar ótimo, mudar look, deixar você bem sensual. Bora, Pabllo, do jeito. Vamos. Não tem muito tempo pra perder, não. Você vai ter que vizinho me calhar, minha filha. Eu não me chamo Carlinhos. Maia. O que vocês acham? Você acha que Cicinha vai sair com o macho daqui hoje ou não vai? O que você acha que deu, que aconteceu, hein, Rony? Que ela tá solteira há tanto tempo. Rapaz, eu não sei não. Eu acho que aí jogaram uma par de sal grosso que Cicinha não tá desencalhando. Ou então ela não tem um remelexo muito bom. Porque ela é ajeitada, né, Rony? Não, querido. Não. Aí também é demais. Mentia primeiro de abril. Não encarrei a mentir até agora, não. Eu vou dizer com a você. Quer que eu marquei aqui pra aí? E outra, ela usa perereca. O que? Perereca. Perereca. Cicinha, acho que é a perereca dela. Por que não tá dando sorte? Muda a perereca. O que é perereca? Chapa. Perereca. Ela não tem dente embaixo, não. Não é perereca? Embaixo ela não tem dente. Em cima é perereca? Embaixo ela tem dente. Em cima é perereca. A produção não faz com a mulher, não deixa a mulher feia. O que você faz de mim pra ficar um pouco simpática? Você já tentou e não conseguiu. Infelizmente. Você não me elogiou? Miserável. Você é cheiroso. É. Pra você. Cicinha hoje encontra um homem porque foi arranjado. Mas é isso mesmo, amor. Tá fazendo isso pra arranjar mesmo. Você tá fora do episódio, mulher abestalhada da festa? Você lembra que eu perco meu tempo. Menina, não é que Cicinha tá ficando uma gata. Tu acredita que teve jeito? Eu não tô vivendo jeito nenhum. Só você que vê. Para de ser recalcada, mulher. Toda vida você foi assim, desde menina nova. Só você que vê, meu filho, essa belezatura, porque eu não vejo nada. Sabe que Cicinha é empoderada, entendeu? Ela disse que agora não precisa de homens, mas quer beijar na boca. Também já tá em tempo, né? Mulher, Cicinha é jovem ainda. Não é jovem, não? Fica aquela cara de 100 anos. Só você que vê essa juventude. Eu não vejo nada. Simone nunca deixou de ser recalcada. Você é muito fofoqueira, mulher. Pra ir com isso. Eu, hein? Vem embora, a energia é pesada. Sabe o que eu acho? Que a vila começou a ter inveja da Cicinha. Porque, na real, ela tá linda. Ajeita o cabelo, ajeitou roupa, ajeitou tudo. Tá com autoestima lá em cima. Vai arrumar um boy. Eu acho que tá todo mundo com dor de cotovelo. E a Cicinha, meu amor, virou uma novinha escândalo. Ai, que saco! É pra hoje, calmpado! Bora, meu filho! Bora! Vamo, lindona, vamo. Vamo, você já é falhada. Entendeu? É o seu momento de bralhar. Vem, calmpado. Vamo fazer umas fotos aqui com ela. Vem cá, vou pegar esse fundo branco aqui. Perfeito. Entendeu? Achar que é estúdio. Se jogue, entendeu? Que é foto sensual. Vamo aqui. Outra aqui, entendeu? Vamo imaginar. Passou por aqui um boy. Qual é a sua cara pro boy? Veja que cara de dor. Não. Não. Quero mais safadezinha. Pega aqui, ó. Isso. Agora. Faz cara de bonita. Vá, mulher. Confio em você? Quero um homem rico, que tenha dinheiro e me banque. Isso. Tá bom. Agora vamo fazer a gótica. Senta no chão. A gótica sexy. Tipo assim, ó. Com a boquinha aberta. A boca aberta. A boca do lado de cá. Assim, ó. Assim, ó. Olhar de sonsa. Assim parece que você morreu. Entendeu? Parece que teve um colapso e morreu. Pronto. Agora é só usar a sua foto de perfil. Pronto. Aí é com você, amor. Manda ver. Carlinho tá com ideia de arrumar aplicativo pra arrumar homem pra Cicinha. Ah, não. Que eu não vou querer isso de jeito, maneiro. Eu não tô gostando, não. Vamos fazer um aplicativo da vida real aqui na vila. Porque aqui tem homem. Pra Cicinha não precisa de... De esses outros programinhas. Não, não. Vai ser aqui na vila. Vai ser aqui na vila da vila real. Cicinha! Chama a Cicinha pra mim, por favor. Vamos começar aqui um jogo. Vamos tirar... Vamos desencalhar a Cicinha. Vou precisar da ajuda de vocês, certo? Então, cadê? Quero ver se ela tá produzida de verdade. Busca a Cicinha pra mim. Traz cá o Ampabro. Menino, não é que deu jeito, sabe? Nem andar num salto. Tudo bem. Figurante vai botar a venda nela. Cuidado pra não machucar o cabelo dela. Isso. Os meninos, por favor, subam aqui que eu vou explicar como é que vai funcionar. Pronto. Todos organizados. Gente, é o seguinte. Cicinha, você vai ter... Que é a brincadeira dos corpos. Você vai sentir cada coisinha dessa que a gente trouxe pra vocês exportada. Um mais bonito que o outro, certo? O que foi? Eu não acredito. Não pode rir. É o seu momento. Não pode rir não, meu amor. Não é coisa de humor, não. Isso é seriedade pra você desencalhar. Entendeu? Fique tranquila. E vou... Ela não tá passando bem. Ela nunca namorou. Ela nunca namorou, não. Ela é virgem. Entendeu? Ela teve filhos por supositório. É o jeitinho dela. Você vai ter que topar em cada pessoa, em cada parte dela. Vou botando em sua mão. E você vai ter que, no final, cancelar um. Vem cá. Pode começar a tocar. Isso. Sente a pessoa, o calor humano. Encosta o ouvido pra saber se a pessoa é quente. Entendeu? Pega no bico do peito pra sentir se não é prótese. Mulher bestalhada pra sorrir. Vai. Esse aí tem uma sensualidade à parte. Toque com vontade, mulher. Isso é bloca da... Por isso que não transa. Mulher é intransável, velho. Esse é diferente. Ó. Né? E... Ó. Pegue nas mãos. Sinta as mãos. Sente o cheiro, Cicinha. Sente o cheiro. Um... E... 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 Ó. Pega no peito, Cicinha. Desabotou uns dois, três botões. Ó. Olha, filho. É! Pega aí. Não pode tirar a roupa, não, menina. Pega aí. Tá tudo ok. Vamos para o próximo agora. Desce mais a mãozinha. A palpa. É um colchão d'água. A palpa aqui, meu amor. Segura aqui com firmeza. Vamos para o próximo. Levanta a camisa do rapaz. Passe aqui o rosto na barriga do rapaz. Pra você sentir... Faz tempo que você... Esse começa pela barbinha. Ó. Eita, ó. Esse aí já faz mais a vibe dela. Corte... Isso. Gente, tem que respeitar porque ela realmente faz 14 anos que ela não sabe o que é sexo. É, narizinho com narizinho, só pra gente entender. Sentir aqui. Eita! 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 Olha a calça caindo, meu amor. Ó... Eita! Eba! Eita! 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 Toda a sua. Ei, ei, ei. Ei, ei. Quer isso? Ei. Continuando a nossa prova. Daquele jeito, mano. É mesmo, chuteu de medo. É só um beijo, meu amor, na laranja. Avisa que é só um beijo. É o seguinte, Thiago beijou. Vamos trocar a laranja aqui pra você não beijar a minha irmã laranja. Thiago, pode chupar, que eu sei que você quer. Robson, mostre pra gente como se beija uma laranja. É lindo. Ei. Se ela não me escolher, eu tô aberto às propostas. Sizinha, você vai ter que escolher agora, entendeu? Mas por que ela não tem que ser homem? Isso é machismo, por que a mulher não tem que ser homem? Pera aí, para uma de cada vez, como é? Ela pode ser feliz sem homem, mas não precisa escolher homem pra ser feliz não. Ela pode ser feliz se possível. Com certeza! Branca, o que é que você acha, Branca? Você acha o que é, Branca? Tem que arrumar um boy. Então você acha que ela deve ter um homem, né? É. Ela se separou do marido dela. Tem que arrumar outro. Nós já estamos avançadíssimos, então, tentando arrumar homem pra ser sim, a gente não precisa de homem pra ser feliz, a gente pode ser feliz sozinha. Você quem decide, você prefere um homem ou ficar solteira? Meu amor. São lindos, mas eu prefiro ficar com minhas amigas. Fiquei muito chateado, viu? Porque eu joguei todo o meu charme pra cima dela, joguei todo, abri minha camisa, mostrei meu peito pra ela, dei um beijo nela, agarrei com força, dei aquele segurado com força e ela não me aceitou, ué? Bom, já que ela não quer, tem quem queira. Eu tô brincando.